Então, tarde fria aqui no Alegreti, mês de julho, e hoje vamos conhecer aqui um pouquinho do Porto dos Aguateiros, esse parque aqui que fica aqui nas margens do rio Ibirapuitã, aqui no Alegreti. Vem com a gente! Hoje trouxemos o Banzé para dar uma passeada, só encerrado no apartamento, cachorro velho, adora dar uma saídinha. E a gente sai para a rua e parece que o sol resolve sumir, né? Faz uma semana que não aparece o sol aqui na região sul, e a gente sai e ele se some. Olha que laguinho legal! Dá um mergulho aí, Vanessa! É louco, mas não é bobo de se jogar nessa água gelada, duvido! Está bem escura a água porque andou chovendo muito aí na semana passada. Olha lá, tem até uma tartaruga! E os patinhos! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! E esse nome de Porto dos Aguateiros, ele remonta aí a esse período em que essa região, nessa região aqui, as pessoas lá no século passado e no início da povoação, aqui as pessoas utilizavam pra juntar água, né? Pra levar água pras suas casas. As lavadeiras lavavam roupas, tudo aqui nesse lugar aqui, porque era o acesso mais fácil ao Rio Ibirapuitã, tendo aí o nome do Porto dos Aguateiros. Hoje em dia a prefeitura transformou essa área aqui numa reserva, é um parque municipal. Então é sempre bem cuidado aqui pela prefeitura. Música Está aproveitando, né? O Vanessa está dizendo que o Banzé está sujo, mas ele está aproveitando aqui o passeio. Uma vida de cachorro! Música Tá muito molhado aqui hoje, porque andou chovendo muito. Então tá complicado de a gente caminhar e enfiar o pé na lama, né? Música E como hoje é dia de passear nos parques, vamos hoje visitar também aqui o parque Rui Ramos. Música Chamada Praça dos Patinhos. Música Muito lindo isso aqui, muito legal. Música Aqui bem na entrada da cidade. Música Música Olha lá, tomando banho de sol. Música Música Olha o fechão. Música Música Agora nós vamos ver aqui o monumento do Negrim e do Pastoreio. Música 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 Esse aí é o Negrim do Pastoreio, olha. Olha lá, perfeito até as genitalias do povo. Música 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 Olha aí ó, a vida aos pouquinhos vai voltando ao normal. Música Já tem um circo funcionando aqui no Alegrete. Música Graças a Deus está tudo melhorando. Esse pessoal do circo ficaram nas ruas vendendo balã, vendendo laranja, bergamota e teve uns até que fazendo malabarismo nos farol por causa que como não podia funcionar né. As pessoas estavam se virando. Música 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 Música